Bora, Zadei, bora! A gente já pegou a missão com o Hokage, agora é só sair da vila, meu filho. Finalmente, a gente vai ter nossa primeira missão onde a gente sai da vila. Olha só que legal. Ah, já era a hora também, pelo amor de Deus. É verdade, a gente fica muito tempo aqui dentro dessa vila fazer aquelas missões de pegar gato, fazer essas coisas do tipo. E isso não é pra gente, né? Logo a gente que somos ninjas promissores. Exato, exato. Então, você tá pronto? Não vai dizer que você tá com medo, né? Não. Já pegou os seus equipamentos? Tá tudo certinho aí com você? Já. Ok, então vamos sair daqui do escritório. Ai, ai, eu vou sentir saudade de você aí, vila. Vou sentir muita saudade, mas assim, eu vou voltar. Vamos, Zadei. Vamos. O que é aquilo ali? O que é isso? Ei! É um outro suquinho. O que é que você tá fazendo com a roupa do Hokage? Ninguém está vivendo, ninguém está vivendo. Eu tô vendo. Ele tá de sacanagem com a nossa cara, né? Ah, vocês estão vivendo? Claro que a gente tá. O que é que você tá fazendo com a roupa do Hokage, miserável? Vocês têm... Como é que é? O que é que você tá fazendo com a roupa do Hokage? Como é que é? O que é que você tá fazendo com a roupa do Hokage? Ataquei ele, Zadei. É o Hotisuki. Vamos provar nosso valor. Que agulhado. Zadei! Vai me atacar mesmo? Como é que você fez isso com o meu amigo? Sharingan! Ei, ei, ei. Pare com isso. Pare com isso. Cadê seu amigo aquele feio? O que é que é o Sharingan? Cadê seu amigo feio? Sei lá, você que mexeu com ele. Oh, menino feio. É o seguinte, menino. Para de me bater, menino feio. Oxe, todo mundo. Zadei! Relaxa. Ele é muito forte. Eu trago ele pra cá. Pronto. O que você quer? Hein? Eu... Eu sou um deus Hokage. Basicamente, eu estou possuindo o corpo do Naruto. Pra procurar os novos deuses, os Otsutsukis. Do bem, é claro. Como assim? Como assim? Então, é... Espera aí, você é o Naruto? Naruto? Hokage? Hokage, você? O Naruto está de consciente agora. Não é possível. Espera aí. O Naruto não tem essa cabeça estranha. Olha só. Cala a boca, senão eu vou matar seu amigo de novo. Eu... É o seguinte. Eu preciso que vocês peçam o que vocês quiserem. Qualquer Jutsu. Só que somente do bem. Exemplo. Se você quer um Sharingan. Eu te dou ele azul. Se você quer um... Um modo, eu te dou ele azul. Mas o Sharingan azul, eu tenho já. Não, eu te perguntei. Quero lá, né? Quero lá. Eu te dou um Rhin e o Sharingan azul. Toma lá. Lá é fácil, ou comédia. Vai falar aí. Fala aí. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ah, você não vai escolher mais. Não, pera aí. Não, você não vai escolher mais. Eu quero o modo da Matatabi. Não, você não vai escolher mais. Aqui, ó. Um, um pra você. Deixa pra ele. E esse pra você. Ah, eu quero esse. Não, agora você já escolheu esse. Fica com esse. Eu arrependo. Não, não tem como se arrepender mais, não. Fique no cinema. Ei, que que é isso? Ué. Mato o Jogão. Viagem no tempo. O que tem que falar? Ei, menino. Ei, o que que você fez? Tá tudo... Você que fez isso comigo, feioso. Eu viajei no tempo. Ei, tá tudo perto. Para de clicar nisso aí, moleque. Eu vou te matar. Eu vou matar seu amigo. Você é besta, é ousa dentro. Ó, além disso aqui, vocês podem pedir uma coisa que... Eu vou dar dica. O que que os Uchirs usam? Exatamente. Sharingan. Peçam aí. Sharingan. Não, peçam aí qual sharingan que vocês querem. Ah, mas eu tenho um Rinnegan. É, mas é um sharingan azul, né? Não, não quero um sharingan azul. Só vai de um olho. Eu tenho um sharingan azul. Olha aqui, burro. Então vocês querem algo a mais. Eu quero o modo da Matatabi. Eu quero uma espada azul. Toma isso aqui pra você, ó. Karma. Karma é do mal, né, não? Não, Karma é do bem. Esse é o Karma da esperança. Ah, eu quero uma espada. Esse é o modo da Matatabi. Qual o modo da Matatabi? O Baryon. Nossa, não sou o Baryon porque... Deus é o cacete. Ô, gente. Cadê o modo do Baryon? É, esse Deus tem uma boca suja, né? Ei, Tom, é esse. Vá, isso. Miau! E você... Como aqui, já que você... Ele não quis isso aí, ó. Você pega isso aí, ó. Ah! Ei, foi de uma do... Eu quero o meu cara, mano. Ei, foi se querer. Olha o Karma aqui no chão. Já devolve o meu cara. Toma, já dropei. Ei, foi se querer, moço. Cadê o moço? Ei. Como ouço a gente fazer isso aqui. Eu nunca mais vou te dar esse poder, menino. Nunca mais. É, brincadeira, mano. Olha, agora... Eu nem sei porque eu fiz aquilo. Um de vocês tem potencial para ser... Nossa, que chapa alzão na mão dele. Não foi nada não, mas o Rinnegan aqui me deu pra... Um de vocês tem potencial para ser um deus Otsutsuki. Eu. Do bem. Eu. Você, toma aqui. Ei, e eu? Você. Você. Você me matou! Você é um ser do mal. Não, foi se querer. Eu sou do bem, eu juro. Então toma, vai. Toma esse daqui, por favor. Esse aqui não é o deus Hokage. Eu quero ser deus Hokage. Quero ser deus Hokage. Não. Viri, logo esse. Olha só, amigo. Ficando mais forte que você. Vai deixar? Pera aí. Aêêê. Ô, meu, é diferente do dele. Por quê? Porque você é melhor que ele, né? Ah, eu sou melhor que ele? Nossa, eu nem sei. Porque ele é esperado. Tá, mas agora que a gente pegou esses poderes aqui, a gente pode ir para a nossa missão? Ah, pode sim, pode sim. É que como você possuiu o corpo do Naruto, você sabe que o Naruto passa a missão para a gente. Deixa eu falar um negócio aqui. Depois você volta e aqui... Também que se o Naruto não deixa a gente sair da missão, tipo você... Cala a boca. Matei seu amigo. Por que você volta? Porque um tem que pagar... Não, eu vou bater esse cara. Um tem que pagar pelo pato do outro, não vem com essa, não. Ó, é o seguinte. Vocês têm a missão, mas depois vocês vão voltar para consertar isso aqui, tá? Só para avisar. Tá bom, tá bom, bora Azadei. Até mais. Ah, meu Deus do céu. Ai, nossa, que... Eu apanho sem motivo. Nossa, que coisa. Bora sair da vila, amigo, que a gente tá uma missão muito importante para fazer. Vamos, vem. Ó, agora que a gente tá saindo da vila, Azadei, vem, vem, que a gente precisa... Ah, não, vem. Sai daqui, ô, Sussuquei, vai embora, vai embora para a sua casa. Ah, não, vai embora, tchau. Eu estou voando. Ô, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ai, socorro, Azadei, ele tá perto de mim. Ah! Onde vocês vão? Vocês não podem fugir de mim. Ei, Azadei, esse cara parece o Sasuke. Ah, não. Olha o Camilo na cara, parece o Sasuke. Ah, não, mano. Pera, o Sasuke é o cara que eu roubei o corpo emprestado? Ah, não, mas... Tá vendo? É o Sasuke, falei. Talvez eu seja o Sasuke. Calma aí, calma aí, deixa eu... Fica aí rapidinho, vem, 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 vem. Fica aí, ô, cara. Tá vendo que a gente quer conversar? Eu, hein. Quem foi o menino? Pô, o que que tá acontecendo com todo mundo sendo possuído? Sei lá, é os deuses do Sussuque invadindo a terra. Ixi, ele sumiu, olha. Bora voltar para a nossa missão, vem. Ah, vambora, eu esqueci. Ah, agora cada um hoje tem que ficar parado. Voltei. Ah, tá aqui, brincadeira. Ah, eu tava ali, eu tava ali em cima, ali. Ah. É que eu posso voar. Nossa, que legal, ninguém perguntou. Mas aí, mas aí, vocês são escolhidos, tá? Ah, pelo quê? É porque eu tô aqui o dia todo esperando alguém passar aqui. Tira esse olho, tira esse olho, tira o outro que te deu. É, você tá esperando a gente fazer o quê? Passar? Eu tô esperando o dia todo algum besta passar aqui pra eu dar poder. Como assim besta? Você... É isso, eu tô... É, pode ver. Eu não quero. Espera aí, deixa eu começar com o meu amigo aqui. Vem cá, amigo. É diferente de outros poderes, meus poderes é mais forte porque é do mal. Ei, você quer aceitar esses poderes dele? Ah, você tá. Vem cá do topo. Quanto mais poder, melhor pra gente, né? É verdade. Então, meu querido, vamos negociar. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Venha comigo. Eu acho que é uma boa, sim, entendeu? Caraca, ele é um deus mesmo, ele nem conseguiu me acompanhar. Olha só. Ah, ele tá aqui. Então, você disse que seus poderes são poderosos? Como assim? Exatamente, mais poderosos que o normal, porque eles são do mal. Ha, 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 ha. Olha aqui no meu rosto, quantos olhos eu tenho. Então, você vê tudo, né? Eu vejo tudo, eu sei de tudo. Você tem até um olho aqui atrás, né? E um olho aqui na frente. Eu vejo tudo, eu sei de tudo. Querem poder ou não? Queremos. E aí? Primeiro, arma o tsutsuki. Vocês vão precisar para a batalha. Nossa senhora, olha isso aqui que diz, cara. Deixa eu ver se isso é bom, meu. Então, é bom, hein? Rapaz, é boa. Você deu sorte que ele aparece bem ali atrás, ali, ó. É, então. Essa aqui é boa, filho. Você é doido? Ó, ó, ó. Legal, né? Legal, né? Sim, demais, demais. Sai para que elas servem? Para quê? Para combar com os poderes que eu vou dar para vocês. Oh, que poder, que poder, poder. Primeiro, usem este daqui. É, é um sharingan. Não é um sharingan qualquer. Eita, eu virei um morcego. Sabe o que é isso? Ah. É o poder menos maligno que eu tenho. A marca da maldição. Ah. Mas vocês estão fortes. Estão sentindo a força? Não, vem aqui, Zedei. Vem aqui, rapidinho. Pô, eu não posso botar nada. Os poderes lá que o deus Al-Kaig deu melhor. O que é esse aqui? É verdade. Já para pensar que a gente tem asas, né? A gente não consegue botar. É, poderzinho faz junto. Eu devo chegar. Então, achei que esse poder aqui estava mais ou menos. Não está bom, não. Esse poder veio da Shopping. É, pois é. Esse poder evolui para esse daqui. É guloso. Vai pegar tudo, é? Olha. Peraí. Tem asa, mas não vou aqui. É bonito. É bonito. Gostei, viu? Aí esse daí sai para qual evolui? Para qual? Evolui para esse daqui, ó. Qual? Eita, eu peguei. Aí, ó. Isso ainda é o mesmo que eu sei, só que o senhor... Estou comendo o ramen! Tira, tira, tira. Estou comendo o ramen! Meu Deus, socorro! Esse cara está pulzando na minha vida! Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. O que é isso? Tem esse daqui, ó. Vocês podem... Não, esse aí é dele. Esse aqui é dele. Eu mesmo. E esse aqui é teu, ó. Sai daqui, possuidor de má fé! Peguei, ó. Ah, sai daqui. Não incomoda não. Meu Deus, o que está acontecendo? Deus, Hokage! Esse cara está perturbando a gente da vila. Vai, usa, 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 usa! Eu tenho que ir para uma missão, vamos. É, a gente tem que ir para uma missão, se resolva. Usa, usa! Eu vou seguir ele. Olha, Johnny, Johnny, não olhe para trás, Johnny. Não olhe para trás, Johnny. Não olhe para trás, Johnny! Zadê, eu virei, Zadê. Eu virei. Nossa, estou muito rápido, Zadê. Eu virei. Nossa, realmente, o modo do Deus do mal é muito mais... Muito mais rica do que o modo do Deus do mal. Aê, gostou do poder, não gostou? Entra, ele está assistindo a gente, Zadê. O que a gente faz? Eu sou rapaz. Espera, espera. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? O que você está seguindo a gente? Eu nem te conheço. O poder é legal, né? O poder é legal, né? Pode falar. Ele não tem ninguém aqui perto. Não tem ninguém aqui perto. Olha o poder super zica, velho. Olha isso. Peguei! Tem isso aqui também, mas vocês usam depois. Deus Hokage, socorro! O que você quer aqui? É, daqui. Olha aqui, olha aqui. O Sasuke está querendo influenciar a gente. O Sasuke aqui, o Sasuke. Mas olha só, eu trouxe o negócio. Mas eu não sou o Sasuke. Toma aqui, cadê você, gordinho? Vem cá. Me dá, eu não peguei, não. Ah, tá. O gordinho. Me dá! Pega aí, pronto. Olha esse poder aí novo. O poder outro. Eu vou tipo o Naruto melhor. Nossa, que legal. Naruto e Sasuke dando poderes. Eu não sou o Sasuke. Por que você não virou? Eu virei já. Vire! Pera aí. Virei. Oh, meu Deus. O poder. Oh, meu Deus. Aquele outro modo do Deus lá do móvel. É, oh, meu Deus. Pera aí, qual foi, cara? Legal, né? Legal, né? Ai! Você matou meu discípulo. Pleguei o modo de volta. Pleguei? Ele não é do bem. Você matou meu discípulo. Eu não morri, mestre do mal. Eu não morri. Cadê ele? Aquele maldito. Você não morreu? Não. Calma, espere. Então espere. Você vai derrotar ele pra mim? Derroto, mestre. Promete? Eu tô ganhando puder de graça. Então, prometo. Pra você, meu discípulo, você recebe isso. E você, meu outro discípulo, recebe isso. Mas a gente recebeu isso já, Deus. Mas eu fiz aqui. Esse aqui é do Deus do mal. Ou do bem. Pera, você já receberam esse? Esse aqui é do Deus do Hokage, é. Então recebem esse daqui. Isso aí. Ah, esse aqui. Pronto, mestre. Vocês estão prontos pra batalha. Só que esse daqui é melhor. Então, dê esse pra teu amigo. Pronto, agora em frente. Ele derrote. Mas eu acho que meu amigo foi pro lado do bem. Posso contar o segredo? Pode. Ele é meu AK-Nemigo. Oh, meu Deus. E agora seu amigo está lá do lado do bem também. Então você vai ter que brigar com ele. Então eu sou do mal? Agora você é do mal. Você é a reencarnação de mim. Mate seu amigo. Vai lá. Ele é do mal. Ele é do mal. Vai lá, vai lá. Vai lá. Cadê ele? Onde que ele está, mestre? Eles estão em algum lugar aí no meio da floresta. Mestre, me leve até eles, mestre. Me leve até eles. Achei, mestre. Só tem, menino. Eles estão querendo que a gente lute um contra o outro. Você vai querer lutar contra mim? Ah, por mim, tipo, a diferença é que eu sei tudo aí, velho. É verdade. O que você acha? Com esses poderes, a gente vai fazer essa missão muito mais rápido, né? O que é que a gente vai ter medo? Não, não. É melhor ter que deixar eles aí como eles estão, né? Vamos embora? Vamos. A gente vai dar uma missão ali, viu? Tchau. Oh, Deus do mal. Trégua. Vamos matá-los. Não. Eles estão roubando nossos poderes. Pega aí. Vamos matá-los. Pega, pega. Vamos matá-los. Que que é isso? Eu achei que a gente era seu discípulo. Não, discípulo. Não deixe correr, não deixa. Corre, Zandeira. Vai embora. Vamos matá-los. Vamos matá-los. Esses caras é realmente maligno. Ai, é tanto... Ah, ele tá voando outro discípulo. Eles estão sem saída. Não, cara. Não, o que que aconteceu? Não, o que que aconteceu? Não corram. Não faça isso comigo, mestre. Eu fodei. Eu perdi meu poder. Eu perdi meu poder. Sabe o que isso significa? O quê? Um foi, cara. Beijo, dama. Ah!